Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu tenho um ovo aí, coloquei uma colher bem cheia de açúcar e agora eu vou tá batendo esse ovo aqui bem. Pronto gente, bati até ficar assim. Agora aqui eu tenho meia xícara de maisena e vou colocar meia colherzinha de fermento em pó. Agora eu vou misturar aqui. Aqui eu tenho frigideirinha, já mantei com manteiga. Pronto gente, liguei o fogo bem baixinho, tá? Aí agora eu vou tampar e vou deixar uns 10, 15 minutinhos, daqui a pouco eu volto. Tá vendo gente? Eu não coloquei o papel alumínio, só para vocês verem como é que fica, ó. Tá aí, não coloquei o papel alumínio, você não é obrigado a colocar o papel alumínio, tá? Aí eu coloco porque fica assim, quer dizer, eu tô colocando o vídeo, eu coloco o papel alumínio em cima da grade, eu não coloco em cima do fogo não, eu coloco em cima da grade, aí é o jeito que eu fiz, olha o que que aconteceu. Então eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, tá? Se eu fizer qualquer coisa na boca do fogão, então o seu papel alumínio vai ficar assim, entendeu? Não tô falando para vocês colocar não gente, eu tô falando que eu coloco porque queima as coisas que eu vou fazer, entendeu? Porque o fogo do meu fogão, ele é muito alto. Aí vai ficar assim, ó. Aí eu tô mostrando para vocês, eu não coloquei o papel alumínio, tá aí, ó. E tá bem baixinho o fogo, tá bem baixinho. Você não é obrigado a colocar não, tá bom? Agora eu vou esperar a dama um pouquinho assadinha aqui, aí eu mostro para vocês. Beijo. Pronto, agora eu vou colocar aqui no prato. Olha aí, ó. Tá vendo como é que ficou? Aí vocês querem que eu faça umas receitinhas assim para vocês? Posso estar para vocês? Não posso, né gente? Então se eu quero fazer alguma na frigideira, eu tenho que colocar o papel alumínio, senão sai assim. É assim que vocês querem ver? Todo torrado. Entendeu? Aí as pessoas ficam falando, tal, né? A gente fica chateada com uma coisa dessa. Então eu tô mostrando para vocês o jeito que eu faço. Eu não tô mandando ninguém fazer do jeito que eu faço aqui, não gente. Vocês não são obrigadas a fazer, não. Eu tô falando do jeito que eu faço, ó. Se eu tivesse colocado o papel alumínio, não tinha estragado minha receita. Mas mesmo assim eu tô mostrando para vocês, tá bom? Tá bom? Vou cortar aqui para vocês verem como é que ficou. Vou tirar uma fotinha primeiro para me postar o bolo, ó. Vai ficar delicioso. Vai ficar tipo um bolo neve. Mas vocês vão comer um bolo assim? Eu não vou. Entendeu? Por isso que eu coloco papel alumínio. Porque eu adoro bolinho de frigideiro. Eu adoro. Eu sou apaixonada. Entendeu? Eu coloco para não queimar. Mas eu comprei um fogãozinho elétrico. Tá? Para a gente estar fazendo aí nossos bolinhos do nosso jeito aí. Sem precisar do papel alumínio. Tá bom? Beijo. Fica todo mundo com Deus. Obrigada aí. Até a próxima. Beijo, gente.